E aí galera, bom dia, boa tarde, galera, quase boa tarde, e hoje, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês o cavalo que eu trouxe aqui para casa, para quem não está entendendo nada, estivesse perguntando, Tiago, mas que história é essa, que cavalo está na sua casa, como que você levou um cavalo para sua casa, galera, vocês precisam assistir, os links estão aí na descrição para vocês conferirem, eu salvei esse cavalo ontem, eu salvei esse cavalo e trouxe ele para casa, e hoje está o Eto Henrique ali, e agora vamos lá para vocês conhecerem esse cavalo, cara, mano, se não fosse por mim ontem, por mim e pela galera aí, esse cavalo estava sem a cabeça, então bora lá, e ele sujou tudo, mano, sujou tudo, barriou tudo, o carro que estava aqui vazou óleo, não sei o que aconteceu, e aí galera, como que está, ó o pangarézinho, vamos ver, vamos ver dá uma risadinha para dar, e aí bichão, ó, cara do céu, e aí campeão, como que você dormiu, rapaz do seu, que dó dele, hein, velho, você está doido, está bem machucado, velho, está bem machucado, parece que ele não é bravo, né, cara, ele parece ser bem manso, bom, o bom é que eu trouxe um jardineiro aqui para casa, né, vai acabar com essa grama aqui, vai crescer mais a grama, né, pô, mas falando sério agora, velho, ontem o bagulho foi louco, mano, foi, vamos com a sombra aqui, ó, ontem o bagulho foi doido, se não fosse, velho, pela nossa atitude, pela nossa coragem, ontem, esse cavalo, ó, estava sem cabeça, estava morto já, velho, não tinha mais nada, né, cara, você repara que parece que ele está chorando, velho, olha aqui, parece que escorreu lá, parece que está triste, né, velho, está com uma cara meio de triste, a gente vai cuidar de você, campeão, tá bom, a gente vai cuidar de você, aí, eu acho que ele está chorando de felicidade, sim, hein, cara, rapaz, ô, mas eu vou falar uma coisa para vocês, cara, aquela hora que eu falei para vocês, ó, que vocês estavam com a Thaís, falei assim, ó, pega o carro e some, eu entrei na, você viu, vocês viram que eu entrei naquela plantação lá, né, rapaz, eu fui parar numa estrada, de pedra, rapaz, mas eu não chegava, eu acho que eu andei uns 30km, cara, mas o cavalo não aguentava levar, ele estava com a pata machucada, fraco, velho, a gente viu ele, ele está com a pata cortada, está bem machucada em cima também, dá para ver aí, filma lá, olha, sério mesmo, cara, ele estava mancando, aí eu não, sério, cara, não sei se ele vai deixar a mostrar, né, ele está com medo, ele dá um coice na minha orelha aqui, olha, ele é tão manso, cara, que nem coice ele dá, bem na junta, essa é aquela formada que você passou, que eu falei para você, ô, ali ó, ah, mas embaixo está, está machucado também, no calcanhar ali, ó, no calcanhar dele, galera, não, ah, cara, aqui também, está saindo sangue, está fazendo nada da coice, gente, ah, mas ele está no machucado, ele não dá não, rapaz, ele está fazendo bem para ele, ó, sabe que ele consegue vir aqui para cima para nós filmar ele, galera, se liga, mano, eu vim com ele com isso aqui, ó, com isso aqui, mano, com uma corda, eu não sei nem como, rapaz, é porque ele está machucado, se já precisa disparar, como que eu ia frear ele, vem campeão, vem aqui com nós, vem aqui, vem, ai, ele está comendo, tomando água ali, vai se medir para você sair daí, ó, olha lá, ele está meio mancando, ó, vem, vem, patrão, vem, está aí dizendo, Tiago, não sabe andar, ligar, mas eu não sei nem, não, velho, olha aqui, galera, ele se juntou tudo, olha lá, rapaz, olha lá, rapazinha dele, ó, aqui, ó, aqui está pegando melhor, mano, tá, e olha aqui, velho, filma essa parte aqui, ó, olha a crasqueira, eu acho que jogado óleo quente nele, cara, eu acho que jogado óleo quente nele, cara, está bem feio, né, está caindo, aí você puxa assim, ó, está soltando todinho, ó, que dó, mano, olha aqui, mano, ó, olha aqui, ó, tudo machucado, olha a pata dele aqui, cara, olha a pata dele, ele está todo machucado, velho, todo machucado, mas agora, agora a gente vai cuidar de você, tá bom, a gente vai cuidar de você, eu vou, eu vou atrás de algum veterinário, tem que dar umas vitaminas para ele, né, Tiago, eu vou cuidar de você, a gente vai cuidar de você, tá bom, campeão, você tem nome, eu já tenho ideia para o nome dele, hein, eu já tenho ideia, galera, esse cavalo aqui, esse cavalo aqui, ó, eu vou cuidar desse cavalo, eu não, nós tudo aqui, mais três, a equipe, né, esse aqui, ó, vai ser nosso companheiro, vai ser o mascote da equipe furacão, ele, porque, ó, porque você foi sal, cara, pela equipe do Tiago furacão, meu amigo, cara, a gente vai cuidar de você, a gente vai cuidar desse, desse cheirinho seu, a gente vai, a gente vai cuidar de você, cara, tem que cuidar, né, o bichinho, o bichinho merece, né, e vê que eu falo com ele, ele pensa, é, ele fica quietinho, mas ele entende, ó, eu vou cuidar de você, tá, campeão, ontem, eu sei que aquele povo lá judiou muito de você, mas eu não vou judiar de você, a gente vai cuidar de você. Beleza? Tá bom? Olha o vento dele. Ele tava comendo grama. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Ele acabou com a grama aqui de cara. Pô, velho. Vou falar pra você, velho. Como que esse cara ia fazer uma coisa dessa, mano? Ai, foda, né, velho? Ele é bonito, velho. Não vai tirar essa forna dele, Henrique, você acha? Não, velho. Aqui, olha ele. Como sai daqui, né? Só se ele fosse mamãe na piscina, né? Mamãe na piscina? Você tava com a mamãe na piscina, campeão? Olha o nariz dele aqui, como que também tá, cara. Descascando, né, ó? Tem nada que faz voando aí, velho. E... É isso aí, cara. Galera, pra vocês entenderem, vocês precisam conferir os links da indecção. Véi, foi foda, mano. Foi, velho. Tem que fazer aquilo, né, cara? Tem que sacrificar um bicho bruto, tá? Mano, eu falei já pra vocês aí, o pessoal sabe, cara. Eu não aceito que jude aqui e judei de animais, mano. Deus do céu. E você foi lá, sem saber andar, todo mundo sabia se era manto, se era bravo. Deus põe a mão nas coisas certas. Deus põe a gente no lugar certo, na hora certa, mano. Ali. Salvar o bicho inocente, né? Salvar o bicho, cara. Vocês viram que aquela cruz estava com uma cabinha solar, cara? Então, provavelmente, já devia ter sido o bicho de sacrifício deles, né, velho? Um, 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 um. Um, 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 por aí, já vem vazio, né? Mano, é porque você tem que trabalhar, velho. Senão eu ia falar pra você, é... Pra você ir lá comigo e com o Efe, que ele perdeu o celular dele, não. A gente perdeu o celular, velho. Na hora de desespero, hein, que eu perdi o celular, velho. Preocupado com o Tiago, com o cavalo. E aquele cara, eu nem me notei que você é perdido. Como é de trabalhar, depois, a gente vai pegar eu e você. A gente, como é de dia, a gente vai com o carro ali. Se a gente ver os caras, né, vira o carro em vaso, né? Dá pra gente dar uma procurada lá, né? Então, a gente tem que procurar o seu celular. E... Porque eu acho que... Aí, isso fica mais à noite lá, mano. E acho, né? Pelo menos, então. Tá vendo? Mas andou lá. Tem que achar, né? Tem que achar. Tem que rezar pra não chover, né? É, senão, senão moia, né? Já é. E aí, qual que é o nome que vocês têm dentro? Vé, eu acho que o pessoal devia comentar aqui e dar ideia de nome pra gente, né, velho? Qual que é o nome do... Eu pensei em nenhum aqui. Não sei se eu já falo, se eu não falo. Fala aí, vamos ver. Vé, eu pensei em colocar o nome dele de fantasma. 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 Comenta aí, pessoal. A gente coloca fantasma, a gente coloca um outro nome. Comenta aí pra gente escolher o nome. Fala pra furacão. Hã? Ou pode ser o Tornado, né? Tornado fica legal. Você gostou de fantasma? Hã? E o C. Henrique? Fala o nome aí. Ah, pode ser também novo dono, né? Ganhou novo dono, né? Gasparzinho. Pode ser, Henrique. Galera, deixa nos comentários. A gente vai colocar o nome dele. Eu quero ajuda de vocês pra gente colocar o nome dele. Deixa nos comentários qual que é o nome que a gente pode colocar dele. Se é fantasma, Gasparzinho ou outro nome aí. Ó, pessoal, ele tem cara do quê, ó? Olha bem a cara dele, velho. É, ele tem cara de cavalo, né? Moicano. Ó, vai ser Moicano. Ó o nome dele. Ele é bonzinho, cara. Demais. Tá o nome dele de Neymar. Neymar. Bicho, é bonzinho. Ele tá bem, dá pra ver até os ossinhos dele aqui, ó. Ah, ele tá. E ontem eu juntava nele, cara. Ele andava um pouco assim, ele parece que ia cair assim. Aí eu tinha que crescer, cara. Aí puxar ele na corda, aí ele andava alancando. E é por causa disso, cara. O pé da pata dele. Mas eu achei que era de onde eu falei pra você passar aquela tomada. Mas embaixo também tá machucado, né? Tá, tá. Olha, olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Que povo infeliz, cara. Fazer isso aqui com o animalzinho. Tá louco, né, velho? Ó o rabo dele também, pelo jeito que foi cortado, né, ó. Tá curto, ó, o rabo. É, pô. Eles devem ter judiado muito antes de... Cara, mas chegou na hora assim. Vé, campeão? Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Estou apresentando o cavalo que está aqui na minha casa. Aqui no casal Furacão. Pra vocês entenderem, como eu falei, pra vocês entenderem Por que esse cavalo tá aqui. Vai lá no meu outro canal, Thiago Furacão. Que a gente acabou salvando a vida desse cavalinho. E, ó. Tô pensando em dar um banho nele. O que vocês acham? Água aqui, no calor que tá, é bom, né, velho? Um banho nele não é bom, velho. Vai ter que limpar aqui, velho. É só... Ele sujou tudo, ó. Olha as pelotas de barro. Ah, pô. Vai, vai. Se não limpar aí, jogaram aí, velho. Já batiam água aí. Galera, é isso aí. Vou encerrar por aqui. Fortaleça no like. Deixa no comentário aí qual nome a gente pode dar pro nosso novo amigo aqui, né? Nosso mascote. O mascote aí, ó. Cara, esse cavalo aqui, ó. Vocês podem ter certeza que esse cavalo aqui vai ficar bonito ainda aqui. Porque, né, filho? Não importa. Vai atrás... Dá umas vitaminas pra ele. Uma ação boa. Se a gente tiver ideia de... Sabe... É, que nem vitamina. Alguma coisa pra cuidar o casco dele. Um soro. Não sei remédio pra gente passar nele. Deixa aí nos comentários. Manda lá no meu Instagram também. Pra gente poder deixar esse cavalo aqui, ó. Ele não faz só parte agora da minha vida, da vida deles aqui não. Faz parte da vida de vocês também que nos acompanham. Vocês precisam ajudar a gente a cuidar dele também, né? Fechou, galera? Porque a gente salvou a vida dele e a gente não vai abandonar ele e soltar ele por aí pra ele morrer também, não. A gente vai cuidar desse bicho aqui, ó. E, ó, a gente vai trair de ração, comprar ração pra ele, levar ele num lugar pra ele comer e depois a gente vai arrumar um canto certo pra ele ficar. Fechou. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis, falou. Fui.